Estou de volta com o nosso SBT interior para falar de um caso exclusivo, o da jovem de 26 anos que denunciou o pai por estuprá-la durante 7 anos, meu amigo. Os abusos começaram depois da morte da mãe da vítima. Cansada das ameaças e dos casos recorrentes de estupro, a jovem instalou uma câmera no quarto para registrar o crime. A voz ainda trêmula dá o sinal do sofrimento de 7 anos. A jovem de 26 anos que não quis mostrar o rosto, conta em detalhes os abusos sexuais que sofria do próprio pai durante todo esse tempo em Guararapes, Noroeste Paulista, unida marcada por agressões a ela e a mãe. Ele sempre foi um pai bom, mas a noite, depois que minha mãe faleceu, ele era bom comigo. Ele me dava as coisas. Em 2011, a mãe da auxiliar de reciclagem morreu como a doença do coração quando ainda não tinha nem 50 anos. As lembranças custam a sair da memória. Ele começou a querer. E eu falava não, porque eu não queria, porque eu não queria. Até um dia que não deu para mim, que eu resistia até o máximo. Um dia ele acabou que conseguiu. Sempre falava que se matar ou me matar, era mais me matar. E eu ficava com medo, porque ele é mais forte. Não tinha como me defender. Algumas vezes eu consegui correr, mas outras não. Cansada, a vítima decidiu gravar um vídeo em uma das tantas noites que foi abusada. Nas imagens é possível ver quando o suspeito entra no quarto sem bermuda. A jovem começa a chorar e a implorar para que não seja estuprada. É em vão. O homem chega a sorrir da situação. O vídeo foi gravado em fevereiro deste ano e ficou guardado, já que a vítima não tinha coragem de denunciar o pai por medo de ser morta. Mas o que era algo até então desconhecido foi descoberto pela melhor amiga da jovem. As duas trabalham juntas em um centro de reciclagem de Guararapes. A desconfiança de que algo errado acontecia sempre foi muito presente. Eu me coloco no lugar como mãe, como amiga, como tudo. Porque eu tenho filho, eu sei a dureza que é. Este outro rapaz que trabalha no mesmo local decidiu agir. Ele foi o primeiro a fazer a denúncia. A vítima era muito estressada, nervosa. Ao mesmo tempo também ela era muito quieta, triste. E ele sempre mal educado, ignorante. Xingava todo mundo, até mesmo quem trabalhava com ele. Ela mesmo, ele maltratava muito ela na frente dos outros. É nojento, para falar a verdade. É um animal, nenhum animal faz o que ele fez. Porque para quem viu o vídeo, para quem viu as provas, fica abalado. É muito forte. O caso foi parar nas mãos da polícia civil na semana passada. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas o suspeito continua solto. A justiça concedeu medida protetiva para a vítima. O pai dela deve manter uma distância de no mínimo 100 metros, mas a ordem já foi descumprida. Agora, tanto o auxiliar de reciclagem quanto a amiga dela vivem com medo das ameaças constantes. Quero que a justiça faça o que tem para fazer, porque nessa vida não dá para ficar. Do jeito que está, não dá para ficar. Eu vou trabalhar preocupada, você entendeu? Chego na minha casa preocupada, me preocupo com o meu filho também, que eu tenho um menino. Tenho medo dele faça alguma coisa com o meu filho. Qual que é a sua esperança, no fundo do seu coração? Que a justiça seja feita. Porque ficar é ruim não saber o que vai ser o dia de amanhã. Olha, eu confesso para você que em 10 anos de jornalismo, mais de 10 anos, é um dos casos mais absurdos e mais impactantes que eu já noticiei aqui na televisão, gente. A gente fica arrepiado em ver essa história. Claro, não vamos compartilhar o vídeo com você que está em casa, mas para preparar a reportagem, nós assistimos nos bastidores. É realmente assustador. É realmente absurdo. Eu estou aqui em minhas mãos, pessoal, com a decisão da justiça, uma cópia da medida protetiva contra esse homem, a favor da vítima. Eu até separei um trecho para ler para você. É uma medida protetiva assinada pelo doutor Matheus Moreira Siqueto, o juiz responsável pela comarca. A medida protetiva para determinar o afastamento do ofensor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. No caso, a filha, com ela, com os familiares, testemunhas, mantendo a distância mínima de 100 metros, bem como proibí-lo de frequentar os locais onde a vítima se encontre, a fim de preservar a integridade física e psicológica. Não é o que está acontecendo, né? A família que recebeu essa jovem em casa já relatou para a gente que ele anda rondando a casa e fazendo ameaças contra as pessoas que abrigaram a menina e também contra a vítima. O descumprimento implicará em crime de desobediência, podendo haver, então, a decretação da prisão preventiva. Vamos continuar falando sobre esse caso. O Vitor Moreira está acompanhando tudo desde o comecinho, desde o fim de semana. E agora, ao vivo, a Delegacia de Guararapes tem as informações para a gente. O Vitor está trazendo aí o avanço das investigações. O que tem de novo sobre esse caso, Vitor? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, pouca coisa se avançou. A gente noticiou no sábado, né? Esse crime absurdo, como você disse, um crime muito impactante que deixou todos nós e também a população aqui da cidade estarrecidos com tudo isso. Pouca coisa se avançou por conta desses feriados prolongados. Nós tivemos o feriado de quinta-feira, dia 15 de novembro, e amanhã também tem o feriado do dia 20, que é o dia da consciência negra. Tanto que a delegacia aqui de Guararapes está fechada neste momento, assim como estava fechada no sábado. Mas nós recebemos, acabamos de receber, aliás, uma nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo dizendo que a Polícia Civil disse que o caso é investigado por meio de um inquérito policial e foi a autoridade policial que solicitou medida protetiva à vítima e que requisitou o pedido de prisão temporária do autor que não foi concedida pela Justiça. Ou seja, o delegado chegou a pedir esse pedido de prisão temporária ao suspeito, mas a Justiça negou. E assim que o vídeo for entregue pela vítima aqui na delegacia, será analisado e anexado também ao inquérito policial. Ela não conseguiu ainda entregar esse vídeo, ela até contou para a nossa equipe durante a entrevista que ela faria essa entrega, mas por conta que a delegacia está fechada e ainda não entregou. Na quarta-feira ela vai conseguir fazer essa entrega e o resultado do exame de corpo de delito que ela fez no IML de Arasatuba também vai ficar pronto, viu, Casagrande? A Secretaria de Segurança Pública está de brincadeira com a gente, porque é inadmissível uma resposta como essa, falando que quando tiver então aí o documento, que quando tiver o vídeo vai anexar ao inquérito policial, porque a vítima está tentando fazer a entrega nesse local que o Vitor Moretti está, que é a Delegacia de Polícia Civil de Guararapes, só que ela não consegue fazer a entrega porque está fechada, minha gente, está fechada. Será que vai ser preciso esperar acontecer algo pior com essa jovem para então a polícia se movimentar e tentar resolver esse caso? Tem medida protetiva que está sendo descumprida, minha gente. Ela está com medo, as pessoas que abrigaram essa jovem também estão com medo. O delegado tem que aí de alguma forma tentar agilizar tudo isso, claro, para elucidar esse caso. Tem esse caso, essa medida que foi pedida, a prisão preventiva que foi pedida não foi concedida, vamos entrar com o segundo pedido, tem um que atrás aí de uma solução para esse caso, porque está todo mundo trancado dentro de casa com medo de ter acontecido algo muito pior com ela. Vitor, me diz uma coisa, em relação ao perfil desse suspeito, existem outros casos de violência registrados na família? Existe sim, viu, Casagrande. Eu conversando ali com a jovem, ela me disse que quando a mãe ainda estava viva, ela presenciou por diversas vezes agressões desse homem contra a mãe dela. Então, já é uma família muito marcada por agressões, por todas essas questões. E ela tem dois irmãos. Esses irmãos também não têm um bom relacionamento com o pai, ela me disse isso. Eles brigam muito, e no trabalho, porque os dois trabalhavam juntos no centro de reciclagem. Os dois também, eles sempre tiveram um relacionamento ali dentro do trabalho muito estranho. Por isso que os colegas de trabalho ali começaram a estranhar toda essa história, o jeito que ele falava com a filha. E também, assim, eu entrevistei um dos trabalhadores desse centro de reciclagem, e ele me disse que esse homem nunca quase cumprimentava ninguém, sempre muito ríspido, então havia, sim, já queixas de agressões e um histórico muito agressivo desse suspeito que ainda está solto aí pelas ruas, Casagrande. É, Vitor, vamos continuar acompanhando esse caso, nosso compromisso do SBT interior e até o fim dessa história, uma história exclusiva que a gente está trazendo de apuração, trabalho de apuração da nossa equipe. Então, vamos continuar em cima, vamos acompanhar até então que a justiça consiga emitir aí a prisão, expedir a prisão preventiva desse suspeito e que ele vá atrás das grades. Obrigado, por enquanto, pela sua participação. Vitor Moretti continua nesse caso, trazendo uma situação bastante complicada aí em Guadalupe.